Música Quem vê o Sr. José Maria da Silva viver nesta casa completamente degradada, sem saneamento básico e sem as mínimas condições de habitabilidade, não diria que o mesmo foi funcionário da administração pública, onde desempenhou as funções de técnico profissional de nível 1, escalão B do quadro pessoal da Assembleia Nacional. Para entender a sua situação, José Maria faz um relato pormenorizado do seu percurso profissional até o momento em que adoeceu e teve que deixar de trabalhar por recomendação médica. Então trabalhava num departamento que chamava Centro de Documentação e Informação Parlamentar. O meu trabalho era que registava livros no computador, havia novos livros, tantos trabalhos técnicos. Também organizava aquele livro na prateleira. Eu comecei a trabalhar na Assembleia Nacional em julho de 1998. Estive lá em 2004, porque não tive problemas de saúde. De acordo com a declaração da Junta de Saúde de Sotavento emitido em outubro de 2012, o examinado foi diagnosticado com neurose hipocondríaca e se encontra definitivamente incapacitado para o exercício da sua profissão. A partir dali, no mesmo ano, diz que enviou um pedido de aposentação junto da Direção Nacional da Administração Pública, mas até então não obteve nenhuma resposta. O que está entendendo como tudo que usa foi dentro de legalidade e foi publicado aquela opinião de Junta de Saúde no boletim oficial e a Assembleia Nacional, Ministério das Finanças e DENAP, que entrega tudo que eles documentam dentro de legalidade, desde dia 28 de novembro de 2012, nunca eles respondem a minha pedido. José Maria afirma que em 2017 fez o novo requerimento, explicando sobre o seu estado de saúde e a DENAP e outra vez o seu pedido foi ignorado. Nenhum de que as cartas ali correspondiam que ela tinha pedido de aposentação baseado na opinião de Junta de Saúde. Se não está flacado, é um país de direito democrático, então não tem que assumir, mas não deve respeitar o direito de pessoas, sobretudo pessoas que estão na situação vulnerável. na minha casa ali, sem manhã usar toda, de maneira que a gente morra, para a gente sentir a minha pensão, gastava morado naquela condição de habitabilidade ali. Então, por que quem descontado TSEU e IUR, que vai para o cofre de finanças e que agora não está dado nem sequer um pequeno pensão? A mim, se não tenho direito, não pensão inteira, se ganhava quando não saia no trabalho, então pedi para você dar uma pequena pensão para sobreviver. Desde que deixou de trabalhar devido a problemas de saúde, conta que não recebeu nenhuma remuneração e agora, para sobreviver, sempre vai à Praça do Platô, onde, a pedido de terceiros, elabora vários tipos de declarações por 250 escudos, valor este que lhe ajuda na alimentação diária. Obrigado.